Alguém tem a prova final e tudo pode acontecer Torta na galera! Prova de Cicapu! 005888 Quem é você? Eu sou coelho, não liga pra mim O meu telefone é você afim 9005888 Liga pra cá, oh yeah! Prova de Cicapu! 005888 Quem é você? Eu sou coelho, não liga pra mim O meu telefone é você afim 9005888 Liga pra cá, oh yeah! Neste fim de semana, três sessões por dia no Circo Vostok Às 15, 17h30 e 21h Em todos os espetáculos, as grandes atrações internacionais do Vostok Últimos dias em Americana Somente este fim de semana Avenida Albino Menegate em Frinta Nardine Na saída para Santa Bárbara Uma promoção da Zanini Esperamos vocês lá no Circo, hein? Tchau! Histórias Maravilhosas Hoje apresentando O Menino que Virou Desenho Você está preso em nome do rei Nada disso! Histórias Maravilhosas Compretei seu tapetinho Aventuras incríveis pela seleção Você está muito quietinho, hein? Pensa para a mamãe ligar 900-5522 As Pupilas do Senhor Reitor Pedro das Tornas Sabe por que é que eu vim até aqui? Mas parece que quem tem algo a dizer é o Pedro Você está apaixonado por aquela matéria? Você está livre Pode cortejar o Daniel quando quiser As Pupilas do Senhor Reitor Hoje, logo após 4x4 E reapresentação depois de A Próxima Vítima As Pupilas do Senhor Reitor